Kira aqui ó, palmilha nisso, pode ser alguma, pode deixar a porteira aberta E se você jogar isso no rádio e afundar, a pessoa pega? Kira, vem cá com a mamãe, vem cá Kira ó Eu disse que afunda É, sei, mas era pra ver a pessoa pegar, amiga Ó, foi embora Vem, vem aqui Vem Vem cá Vem Ai, menina Vai Vem cá Dá a pata, menina Dá a pata Vem Kira Kira, dá a pata, tá Vem Vem Canta hoje, amiga, vem, vem 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 Vem, Kira 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 Vem Kira 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 Vem 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 Eng, vem 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 Vsem Vem Vem Pega a chave, por favor. Karen, pega a chave. Karen. A chave. Karen, pega a chave, por favor.